Olá, bom dia para você que me acompanha, que a paz do Senhor abençoe a sua vida e vida de toda a sua família. Eu sou Vanessa Santos e hoje nós vamos ter a oportunidade de agradecer ao nosso Pai pelo privilégio de estar aqui novamente e poder começar um novo dia junto da nossa família e de quem nós amamos. Porque a cada dia Deus nos dá uma nova chance para abrirmos o nosso coração a Ele e o agradecer por tudo que Ele faz por nós. Pois se estamos aqui é por permissão de Deus e se estamos de pé é porque o Senhor fez assim. E se Ele nos autorizou mais um dia de vida, não foi para jogarmos fora com coisas banais e sem importância. Deus quer que a gente faça deste dia um dia muito especial, um dia único, porque Ele é um presente do Pai para nós. Então olhe para o céu, amada, levante as tuas mãos para o alto e agradeça pela graça de estar aqui. Porque a cada dia o Senhor nos fortalece para seguirmos adiante e vencermos todos os obstáculos através do teu poder que haja em nós. Então fique à vontade para deixar o seu pedido de oração aqui nos comentários que nós vamos entregar para Deus e orar por eles e nos ajude a continuar com a nossa obra de levar a mensagem de Deus para mais pessoas. Então curta e compartilhe os nossos vídeos, pois assim o YouTube vai entender que você gostou e vai passar a sugerir para mais pessoas. E vamos profetizar com fé a nossa frase da vitória. Repita mais uma vez e entregue completamente a Deus. Senhor, estende a tua mão sobre nós e nos abençoa em nome de Jesus. Hoje é quinta-feira, dia 29 de abril de 2021 e vamos falar com Deus. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui para te agradecer por mais esse dia de vida. Pai amada, entregamos a ti, meu Deus, tudo o que somos e tudo o que temos. Toma, meu Pai, o controle das nossas decisões e dos caminhos que devemos seguir. Ensina-nos, Pai querido, por onde devemos andar. Mostra-nos, Senhor, como podemos seguir os teus passos. Permita-nos, meu Deus, ouvir a tua voz e admirar a sua face. Capacita-nos, Pai querido, para entender os teus sinais. Ilumina nossa mente para tudo o que precisamos saber. Abra o nosso entendimento para todas as tuas leis. Revela nossas aptidões e habilidades para o trabalho. Restaura os nossos sonhos e restitui tudo aquilo que foi tirado de nós. Renova as nossas esperanças e reconstrói a nossa vida. Porque tu és o nosso Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Pai amado, em nome de Jesus, nós colocamos os nossos planos, desejos e aspirações em tuas mãos. E te pedimos que nos ajude a conquistá-los, segundo a sua vontade. Permita-nos, meu Deus, vencer os obstáculos que aparecem à nossa frente. Ajuda-nos, Pai querido, a percorrer os teus caminhos, apesar de todos os espinhos e pedras. Mostra-nos, Senhor, o que devemos aceitar e aquilo que precisamos negar e se afastar. Tira, meu Pai, tudo que não provém de ti. Ajuda-nos, Senhor, a enfrentar todas as lutas e provações do nosso dia. Recupera tudo aquilo que o inimigo levou de nós. Afasta a inveja, a raiva e todo o mal disfarçado de bom. Abençoa a nossa família. Ilumina cada pessoa da nossa casa. E traga a tua paz e a tua tranquilidade. Restaura os relacionamentos. Reconstrói os casamentos desfeitos. Renova o amor e a compreensão. E aprofunda os laços familiares. Preenche de harmonia e amor o nosso lar. Derrama a tua abundância em nós. Abençoa o nosso trabalho, as nossas finanças. Multiplica a nossa provisão. E traga a tua fartura para a nossa mesa. Porque o Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça. Por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Hoje não temeria mal algum. Porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim. Na presença dos meus inimigos. Ponges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Pai amado, em nome de Jesus, a tua palavra de hoje está em Mateus, no capítulo 5, versículo 16, e diz assim. Pai amado, em nome de Jesus, nós te pedimos que faça tua boa obra em nossas vidas. Para que todas as pessoas reconheçam nela a tua luz e assim te glorifiquem. Ajuda-nos, Senhor, a nos libertar do egoísmo e de todo o pecado que nos afasta de ti. Permita-nos, meu Deus, sentir a tua presença para reconhecermos a tua verdade. Mostra-nos, Pai, como podemos fazer melhor a tua boa obra. Envia-nos, Senhor, os teus sinais para saber se estamos no caminho que planejou para nós. Somos dependentes da tua graça, meu Pai, e precisamos da tua unção e do teu amor. Livra-nos, Pai querido, dos homens cruéis e violentos. Afasta-nos de toda a forma maligna que tem está sobre nós. Solta todas as amarras que nos prendem. Corta os laços de morte. Quebra as correntes do mal. Elimina todo o trabalho de feitiçaria e de bruxaria. Afasta as setas venenosas. Livra-nos dos dados inflamados do mal. E joga por terra toda a obra das trevas da nossa vida. Pois aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor. Ele é o meu Deus. O meu refúgio. A minha fortaleza. E nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas. E debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite. Nem da seta que voa de dia. Nem da peste que anda na escuridão. Nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita. Mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio no Altíssimo, fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá. Nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. E eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra. Calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei em retiro alto, porque conheceu meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, eu clamo a ti. Para que estenda a tua mão sobre toda pessoa que se encontra em desespero. Pela perda de um ente querido, por necessidades financeiras, por problemas de saúde ou emocionais e espirituais. Entra com a tua providência, meu Pai, e leva embora este vírus mortal. Cura os enfermos, Senhor. Visita cada doente no seu leito de hospital e leva o teu sopro de vida. Traz de volta este esposo, meu Pai, que foi embora de casa. Restaura o seu lar. Vivifique este amor. Reestrutura este casamento. E coloca os teus filhos nos teus caminhos. Toma esta causa na justiça em tuas mãos, Senhor. E faz este juiz bater o matelo em favor do teu servo. Abra as portas de um emprego. Para quem se encontra desempregado. Libera este processo de aposentadoria. Traga o sucesso, Senhor, para nossa vida financeira e profissional. E nos abençoa de todas as formas. Agradecemos a ti, Senhor, por todas as bênçãos que já está derramando sobre nós. Que a tua luz brilhe forte em nossos caminhos e que os teus olhos não se desviem de nós. Glorificado seja o Deus Todo-Poderoso, que vive e que reina entre nós. Amanhã estaremos aqui, se esta for a vontade do Senhor. Fique com Deus.